Boas pessoal meu nome é Watt e sejam bem vindos a mais um vídeo e desta vez estamos a jogar Unchart- espera UnHearted Un- Cossum UnHearted Wow o melhor efeito que eu já vi na minha vida Em 1356 Pois é- Qua tenso seis Atravessou o deserto do sáhara Fariz Jouad É e era meu cantor favorito Olha o que essas dispara Este jogo é muito 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 Ok Eu só espero que sabam Ai Ai Este é o novo Uncharted Vocês não o sabem Mas este como é mas vai ser a conquista De novo Uncharted HAHAHA Olha como é que ele dispara HHAHAAA Deixa-me só disparar assim, com o bracinho a espreitar que eu acho que vou acertar Você pode executar tiro às cegas sem apontar, ok? No sério? Anda cá que eu dou-te um tirinho, anda cá Anda cá Anda cá Acertei-lhe Ainda por cima acertei-lhe Ai que eu estou tão aleijado Podes apanhar um novo objeto Oh my god, tenho uma arma nova Quando fazes pontaria prime alt Eu estou a premir alt Oh! 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 Melhor inovação que eu já vim no jogo Poder mudar Uou! Uou! Não me estás a acertar Estás quase? Estás quase? Estás quase lá Estás quase? Estás quase? Será que agora me vai acertar? Estás quase amigo Estás-me quase a acertar Estás-me quase a acertar Estás lá Pronto, ok Lançar uma granada Toma uma granadinha Melhor jogo de sempre Melhor jogo de sempre Ikea mano Eu matei o meu único amigo Eu matei o meu único amigo Anda cá, anda cá Deixa-me, não, não Pera, deixa-me ir até a ti carregar no T Pronto Dipamei o meu único amigo Eu te amo 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 Na hora de isso eines Eu te amo Eu te amo Eu vou passar em frente Mandei um tiro contra a porta só porque posso Rebenta com a porta por favor Não Não rebentou Portas são imunes as granadas Mas já não são imunes ao meu bracinho aleijado Viram eles a andar Há 3 semanas Um bom mago Eu disse Falta E o jogo é tão bom E puxa tanto pelo PC Que me breca todo Estamos a olhar para as rochas A cara dela meu Ele parece tipo aqueles típicos strippers gays Não quero saber, quero jogar Estou farto de cospir para o meu Para o meu caizinho Will meu Deus O que é? Eu posso te dizer Acho que ninguém me consegue ver aqui Huuur warm Onde é eu estou? Eu não consigo saltar para aqui Encontro a parte de artefactos que encaixem na fonte Como é que é suposto encontrar parte de artefactos que encaixem na fonte Como é que é suposto encontrar a parte de artefactos que encaixem na fonte? Uns vasos Partiu, e agora? Ah, os vasos dropam cenas Vou meter aqui Gostas quando eu te meto isto? E como carago, mais 3 peças, a sério Estás a gozar com a minha cara A sério? A sério que morri? Oh my god, este jogo é tão bosta Posso vir? Subi Consegui subi NÃO! NÃO! O que é que se tá? O que é que O que é que? O que é que? What the fuck? Onde é que eu tô? Oh my god, os controles deste jogo São uma porcaria, meu Porquê é que me estou a torturar desta maneira? Só quero subir o pilar Por favor que não aconteça nada de mal Eu tô a carregar tantas vezes no espaço Meu my god, consegui! Ai, deixe-me vir aqui verás o que é que tá aqui no meio desta espéria Hum, então que delícia What? Pera! Pera! E agora como é que eu subi? Não, estás a gozar com a minha cara Não não é para desceres, é para desceres, é para desceres, é para descer É para desceres, é para desceres, é para desceres, é para desceres, é para desceres Yeah, abri a porta. Obrigado, eu sei. Estou cheio de vontade de continuar a jogar este show. Os controles são amazing. É assim... What the fuck? Onde é que este corredor vai acabar? Ah, tá bem. Corre, mas é. Corre, mas é. Corre, mas é. Corre, corre. E salta, isso mesmo. E tens de saltar aqui outra vez. Ah, eu não caio nessa outra vez. Filhos da mãe, devem pensar que eu sou. Criei fogo do nada. Estou a sinalizar a minha presença aqui agora. Yeah. Podes correr, importas de correr? Opa, estás a usar. Oh my god, e tenho que começar tudo de novo. Tá bem. Ah, oh meu Deus, eu consegui. Consegui evitar cair de novo, meu. Estou tão feliz e orgulhoso de mim ao mesmo tempo. Temos que ir com calma agora, pessoal. Ali temos que ir com calma. Isso, podemos ir por aqui. É, quero presente. Passa pelo caminho. What? What the fuck, meu? Este jogo é péssimo. Este jogo é péssimo. Olha a luz, está-se a apagar. Não, luzinha, não te apagues. Hã? Hã? Passei, cara... Olá, cheguei. Pronto, já posso pesar. Olá, amigos. Como é que eu passo por aqui? Este jogo é tão péssimo, meu. Corre. 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 Hehehe. Tenho que ter cuidado com as bolas. Tenho que ter cuidado com as bolas, ok. Espera, o quê? Eu fui contra aquela bola, não sei se viram. Fosca-se. Caraças! Estou a odiar este jogo, meu. Estou a odiar. Pronto, passei. Obrigado, yeee. Eu fui contra uma bola. Abraçada, olha. Não, já não funciona. Ah, gado, uai. Estou prestes a entrar na porta mágica. Posso cheirar a berguilha? Hã? A chamar o macaco? Que fixe, tens muita piada, amiga. Eu estou-me a rir. Eu estou-me a rir. Nanananana, macarena. E вообще, cantera. Esse sald rushed e dai na dia. Everyone! Oh!